E aí com mais um vídeo aí pessoal, no canal do Pedro Galiri, estou agora chegando perto do ponto aqui já, Chane Caterina, é o ponto mais longe que tem na rota que eu peguei, vou descarregar lá, vou dar uma paradinha aqui na casa da minha mãe, para fazer aquele velho de lanche, agora eu vou subir para descarregar lá. Vou mostrar para vocês como é que está aqui, isso aqui é a parte melhor, é lá na frente, vou chegar na parte ruim, vou mostrar para vocês como é que está lá. Enquanto isso, vou mandar um abraço aí, vou mandar um alô, Vitor Marinho, hoje eu vi ele vai ser gerado, Paulinho Marinho também, sempre assistindo os vídeos. E aí com Barbosa, também passei por ele hoje, vai morrendo, Eduardo Souza, meu amigo, na casinha, Rafael Barbosa, que é a Cecília também, muito meu amigo, muito bom demais, também vem para fazer uma rodada aí, conhecendo a operação Carro Pito. Vamos mais pra você, vamos lá. Eu vi lá, tá aqui na cidade de Anguzeiro, ela é errada, eu vi ela, eu vi ela, eu vi ela vejo que eu vi ela aqui, eu vi ela com a Genius e aqui vamos lá, eu vi ela na cidade de Anguzeiro. Deixei para o sorteio amanhã Pedro Gomes e Albuquerque Lá do Lava Jato também, Pipeiro Também está rodando aí Também tem Zé Luiz Barbosa Luiz do Gás Abastece aí o Museu de Região Gás de Cozinha Tem os outros Pipeiros aí, os Pipeiros da Tainzaba também Tem Alexane, irmão de Pedro Gomes Dá um salve aí para todos os Pipeiros Toda a galera que roda na Operação Carro-Pipa Quem está rodando, quem está fora Aquele Quem está esperando A vez agora para entrar Estamos todos juntos André Pontes, Pipeiro lá de O Chinanã Tem o canal aí no YouTube Jackson TR230 Também tem o canal aí no YouTube Trabalho na Operação Carro-Pipa Essa parte aqui é a parte que está boazinha ainda Dá para rodar Foi feito ano passado Colocar o pincel aqui Aperto das eleições Aí Apertura fez Quase uma terraplanagem Se tiver esse continuado assim A história está Toda boa Dá para rodar Tranquilo Se chegar ali na frente Eu vou passar na parte Que está bem difícil Deixa eu deixar o celular aí no suporte Chegar lá Vou tirar ele para mostrar para vocês O caminhão passa beirando as pedras lá Pegando a baixadinha Aperto que está chegando lá Aperto que está indo para lá Até que está chegando lá Aperto que está indo para lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O celular não está focando bem nela não, é mais alta do que a gente vê na imagem Para aliviar ela tem que beirar aquela lá do lado esquerdo O lado que está direto ali na seca tem uma que já está queimada no pneu do carro Tem essa outra aqui do lado esquerdo, passando no meio das duas aí É por causa da curva aqui Da curva, vou dar um pouquinho e fica difícil para aliviar ela Devagarinho a gente vai passando Passou Bora, finalizar o vídeo por aqui pessoal Até o próximo vídeo aí, eu vou dar um peito para ir Amanhã a gente está indo para o sorteio Lá no Recife, bater com Para amanhã, já tem um vídeo aí para vocês A gente quer saber quem ficou fora, quem vai rodar Se tiver condição de gravar alguma coisa lá eu Lago algum vídeo aqui no canal Certo pessoal, até o próximo vídeo